Fala pessoal, tudo bem? Chego com o Direto da Redação. Hoje quero falar com vocês sobre aquela proposta do governo Lula que quer impedir que militares da ativa ingressem na carreira política ou entrem, se filiem a partidos políticos. Pois bem, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que essa proposta foi totalmente aceita pelas Forças Armadas. E eu vou trazer um trecho da fala do ministro, abre aspas, o que desejávamos e as forças concordaram em sua totalidade é que quem quiser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma ideia que está pacificada. Se você quiser acompanhar a discussão desse assunto e de outras informações, acesse o nosso site e também as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.